Olá pessoal, vem comigo hoje fazer um delicioso bolo de fubá tamanho família Uma forma bem grandona, um bolo de fubá para festa junina, para quermesse Aquele bolo de fubá com bastante quantidade para ninguém reclamar que faltou E vai amar esse bolo que fica sensacional Então vem aprender comigo o passo a passo dessa receita Liquidificador, venho aqui com 8 ovos Lembrando que é uma receita grande, tá pessoal? 8 ovos Tenho aqui o açúcar Açúcar, eu adicionei 4 xícaras de chá de açúcar, medida de xícara 240 ml 2 cenouras, o total de cenouras foi 388 gramas de cenoura 2 cenouras, tá pessoal? O óleo, quantidade de óleo, 2 xícaras de chá de óleo E também venho com 100 gramas de margarina Eu faço essa combinação de gorduras para trazer mais umidade, mais sabor Ajuda na textura do nosso bolo, tá? Deixa bater bem pessoal, até dissolver bem a cenoura Venho com leite de coco São 500 ml de leite de coco Marcos, não tenho leite de coco Pode substituir por leite Pode substituir por suco de laranja Pode substituir até por água, gente E agora eu vou completar com mais uma xícara de chá de leite Coloquei o leite aqui Então foi leite de coco e leite de vaca Vamos bater aqui para misturar Tá bom? É só para misturar Porque agora eu vou adicionar os outros ingredientes Eu vou fazer arte aqui, tá gente? Não recomendo fazer em casa Mas se quiser fazer, é por conta sua Tá o liquidificador ligado Eu vou adicionar 100 gramas de coco ralado Esse é aquele que já vem adoçado Pode ser o 100 Tá bom? Para essa quantidade de bolo não vai influenciar tanto Tá joia? Então 100 gramas de coco ralado Daquele fininho mesmo Porque aí já vai misturar mais rápido aqui E a gente vai ir aqui, ó Batendo, confiando que não vai derramar E agora, pessoal, eu vou adicionar Um pacotinho de queijo parmesão ralado 40 gramas Nesse primeiro momento vai mais coco, tá gente? Vocês viram aí que, né? Jogou um pouquinho aqui de líquido para cima Mas foi pouquinha coisa Não foi nada que comprometesse a receita Tá? Como eu disse, não faça o que eu estou falando para vocês Bata primeiro para depois adicionar essa quantidade de líquidos Então, gente, aqui é só bater para misturar mesmo Tá? Não é para ficar batendo 2, 3 minutos, não Eu quero essa textura do coco Eu quero essa textura do queijo, tá? Então só é mesmo bater para dar um saborzinho a mais na massa Passo toda a parte do liquidificador para uma bacia maior E o que eu vou fazer aqui? Vou adicionar o fubá São 6 xícaras de chá de fubá mimoso Fubá fininho Ai, Marcos, é muita coisa Você vai deixar a medida em peso pesadinho? Vou deixar tudo pesadinho na descrição do vídeo Para quem quiser acompanhar depois Então vai estar a medida em xícaras e a medida em peso Tá? Lembrando que eu pesei aqui Eu fui fazendo e pesando Então é a medida que eu usei Para a receita, a medida original Então, ó, misturei bem Gente, se tiver o fuê, usa o fuê Porque mistura rapidinho, ó E fica bem homogêneo E vem com a farinha de trigo De farinha de trigo Eu utilizei nessa receita 510 gramas de farinha de trigo sem fermento Que dá 3 xícaras mais meia xícara Tá jóia? E como eu disse, se tiver o fuê Mistura com o fuê Porque vocês viram aí que vai rápido E já fica misturadinha a sua massa Agora vamos lá O que eu vou fazer aqui? Eu vou aproximar um pouco a câmera Para vocês verem melhor Olha que massa linda, gente Parece uma massa feita com milho Por conta da textura Que ela vai ganhando Tá? Marco, você colocou cenoura no bolo de fubá? Gente, é isso que vai fazer O seu bolo ficar amarelinho As pessoas vão comer o bolo Vai falar Meu Deus, que bolo amarelinho Que bolo diferente Que bolo saboroso É o segredinho que eu estou passando para vocês Tá bom? Coco, agora com coco não Agora nós vamos vir com queijo parmesão ralado São mais dois pacotinhos de queijo parmesão ralado Eu usei três pacotinhos de 40 gramas Tá bom? Então foi 40, 80, 120 gramas de queijo parmesão ralado na receita Dá até para colocar um a mais se você quiser E agora eu venho com o fermento Que são três colheres de sopa de fermento Que dá 60 gramas em média A minha medida aqui Tá, pessoal? Ó, misturei Olha essa textura, gente, de massa Que o queijo foi dando aqui Fica parecendo que foi feito com milho E essa cor é linda, gente É um bolo que se você fizer aí para a festa junina As pessoas vão comer Vão se admirar com a cor Com o sabor Um bolo super saboroso Não tem como ficar ruim, né, gente? Então vamos lá Tem a minha forma untada e polvilhada com açúcar e canela Essa forma, ela tem, pessoal, 45 por 31 e 6 de altura Vocês estão vendo aí que eu não unto a forma até em cima Não precisa, tá bom, pessoal? Só unta a forma na parte de baixo com manteiga Passa o açúcar com canela Façam isso porque aí não corre o risco do seu bolo murchar É uma dica, tá bom? Façam desse jeitinho que eu estou passando aqui para vocês Então, ó, espalha Gente, esse bolo era um bolo que eu fazia muito para quermesse Quando tinha quermesse eu ia lá ajudar a fazer os bolos Eu fazia essa massa de bolo O pessoal amava, né? Era colocar lá para vender Já no instante ia vendendo E fazia desse jeito simples mesmo Se quiser fazer com goiabada Outra coisa Do seu gosto Vou levar para assar Forno pré-aquecido 180 graus Uma hora e meia Tá bom, gente? Não tenta apressar muito o cozimento do bolo É um bolo grande, olha, tá vendo? Ficou certinho Não murchou porque eu não passei manteiga nas laterais Deixa ele esfriar para você desenformar Não recomendo desenformar um bolo desse tamanho quente É um bolo pesado, tá, pessoal? Porque aí você vê que é um bolo que vai gordura É um bolo que foi queijo, que foi coco E o cheiro assim vai tomar conta todo da sua casa É maravilhoso É bolo sucesso, sucesso Vamos pedir a receita aí para vocês Vocês vão arrasar com esse bolo aí Nas festas juninas Aqui eu já desenformei o bolo Eu vou deixar assim mesmo, ó O que eu fiz? Joguei um pouquinho de açúcar Para ficar bem bolo cara de vovó mesmo E um pouquinho de canela, gente, ó Açúcar e canela Joguei mais um pouquinho de açúcar e canela aqui em cima E tá aí, gente, o bolo Lindo Um bolo grande Uma forma aí de 45 por 31 Tá bom? 6 centímetros de altura tem a forma Façam sem medo Vocês vão surpreender Siga o passo a passo Deixa assar o bolo com paciência Tá uma hora O meu foi uma hora e meia Você vai ver aí Fazer o teste do palitinho Da ponta da faca Saiu limpinho, tá ok E olha o que você vai ter na sua casa, gente Deixa o seu bolo, ele criar essa casquinha E esse cheiro, gente, é muito, muito bom Você não vai se arrepender Faça esse bolo É sucesso Seja pra você Seja pra família Faça de vida aí com os vizinhos É um bolo bem grandão Aqui eu dividi tudo pros meus parentes Teve uma vizinha minha também Que eu dei um pedaço desse bolo E ela amou essa receita Simplesmente façam Que vocês vão amar Deus abençoe Um forte abraço Deixa o like Até o próximo vídeo Tchau, tchau